Tamo de foguinha hoje Xuxa 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 de cinza hoje Tá de cinza hoje , um . . . 5 5 6 5 6 7 Quase louco, né? Quase louco, quase louco Tá me ouvindo? O pé é o masto Quase louco, não tá falando Quase louco 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tá bom! Feito! Porra! Um gol logo no começo do segundo tempo. Este jogo está prometendo. Tá prometendo, né? Só tinha uma coisa que ele podia fazer e ele fez. É pra quem sabe, é pra quem pode. Não valeu, né? Tava arrumando aqui o jogo. Tava arrumando nada. Tava tirando a boja, né? Nã, nã, nã. Nã, nã, não tava, não, não tava lá. Não, 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 não tava, não. Não, 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 não. Não venha com esses papos. Nã, 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 nã. Vou falar com o L1 pra te dar uma suspensão. O que é que eu tô... Será que tá mesmo? Muda o meu orgulho, né? Apareceu. 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 Ô, meu, tá funcionando o fone. Só só o patch não tá funcionando, então não tá aparecendo ali. Opa, bom dia, meu amigo. Chegou? Ah, tá mutado. Tá mutado mesmo. Tá. Não, tá. Tá funcionando? Ah, vai. Agora tá, né? Agora tá. Não, 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 não. Ele gol ali não valeu. Não tá atualizado teu futebol, né? Tá, só que o L1 não dá mesmo. O L1 volta normal. Mas tu viu que pelo menos o time tá no nome certo. Ah, não, é? Ficou certo pelo menos o time. É só o jogador que eu te falei ali. É. Mas aí é o que tem. É o que tem, né? E aquele pé dos 22 é uma porcaria. Opa. Fred procurou alguém ali na frente. E agora? Tá funcionando? 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 Mané! Não, não faz. A chance foi legal. Não faz, né? Ah, não. Estava live sem fone. Estava sem o fone. Estava sem o som. Na minha live. Mané! É que eu comecei a live sem fone só pra testar o Warzone ali que eu queria ver ali o videozinho novo, né? Mas não rolou o videozinho novo. E o time perde a bola no ataque. Ah, que... Lançamento por entre a defesa. Tamo junto! Valeu! Mateu o fone tá dando umas cortadinhas. Nananana, não vai botar defeito na minha live. Nananana, não vai botar defeito na minha live. Nananana. Tá dando um esportezinho. Mané! Até a Daiane apareceu uma live. Pareceu, né? De canto eu não sabia. Ah! Começou a palhaçada. Ai, Xuxu. Bola enfiada entre a marcação. Ele tava super no lance, hein? Puxa, tá se segurando. Ah, vem, vem. Tô segurando. Não. Olha o Cavani. É o Cavani, né? É o Cavani, né? Cavani. Ah, Mané. Ah, mais pro Manchester fazer o segundo. O goleiro não saiu. Ah, correu demais, infeliz. Correu demais, hein? Jogando pra frente, jogando pelos lados, arriscando, estão se esforçando. Legal. Mas perderam mais um gol, né, meu? Nossa. É, cara? Recebe Cavani. Agora é com o Marcião. Ah, Marcião. Aí não. Eu não gosto de me arriscar em palpite. Primeiro porque eu erro. E segundo, o trouxa aqui fica sendo cobrado. Mas depois dessa aí, eu acho que o jogo vai acabar empatado mesmo. Não, não, né? É difícil. Um pouco lá. Conseguiu arrancar um empatezinho, né? Cavani, né? Cavani faz empate do jogo. Teve empate. Abriu a rodada com empate. E teve vaquinha. Teve é que teve na cabeça, vaquinha. Qual é? Apareceu, né? Mas não, salve pro Rafinha, hein, meu amigo estourado. Sempre um grande poder cabelar e trabalhar com você, viu? Até a próxima, gente. Show de horror, né? Tá estourado, né? Se estourou. Mas não, salve pro Totoio, que eu não mandei ainda, né? Meu chefe. Mas não, salve pro chefe do meu chefe, que é o tesouro. Mas não, salve pro chefe do chefe do meu chefe, que é o... Que é o Freitas. Tamo junto, irmãos! Tá virado em... Todo mundo é índio, né? O que mais tem é chefe. Chefe é chefe, né? Fazer o quê? Ah, eu vou de... Quero o Cristiano Ronaldo. Ah, não, 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 não. Eu gosto do Cristiano Ronaldo. Que chefe do Ronaldo, né? Ronaldo. Brilha muito no Corinthians. Ah, brilhava. Brilhava, né? Brilhava. Brilho. Ah, Turdy. Raviola. No... Não, 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 não. Ah, vou assim, depois eu altero Hum, tá ferrado não alterado Tá ferrado não alterado, é? Tô me alterando Soco Soco na mesa Mata Questão de horários, né? Só de a primeira Inter pra garantir no 1 a 1 Ah, deu 1 a 1, né? Gato Preto Deu Tô Ah, tinha botado o River Plate também Ah, mas o Inter tomou no último lance Ah, o Juiz deu 6, já creio Então de 16, o senhor vai lá pra ter gestiona, tá? Ah, não, não Não, o senhor vem pra base, quer dizer, tá? O senhor vem pra base Aí o Luciano tá na base Ah, o Gilmar vai sábado lá e o Coisa domingo Será que vai ficar no domingo lá? Aonde? Na base O Luciano é um excelente local para ver e... Ah, o Luciano eu acho que ele tá terrestiona Ah, terrestiona Ah, terrestiona Se você ainda não notou É só botar alguém, não Vem a batida Uhummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm O que ele mandou? O que ele mandou? Mandou um áudio aqui pra mim, né? Mandou? Mandou Alguém vai ter que cobrir em mim De repente eu vou falar Vai brilhar pra mim, de repente Ah, vai Foi só um... Foi só um probleminha Foi só um pequeno estresse Nossa, tá louco Ah, não, não, tá Quer fazer um gol, né? Claro Os 14 Aos 14 Sim, né? Fazer o que? Fazer uma jogada de crack agora Vi Uma jogadinha linda mesmo Não era isso que eu ia fazer Não, não, não Não mora, né? Arthur! É o Arthur, né? Tem horas que é melhor chutar de qualquer jeito Se livrar da bola, né? Mas nesse caso, realmente, foi o que aconteceu Ele se livrou da bola Procurou alguém ali na frente Foi bem no lance Foi bem no lance Ah, a Tchê Bola enfiada entre a marca de bala Deus do livro Ah, vou tomar Muita pressão, né? Quem não faz, leva, né? Vem o passe Agora é a vez de Ascensio Ah, não chutou, Miser. Arthur. Tem de tudo nesse jogo. É panela, é vaca, é tudo, panelada. É o que tem... Panela. Queza, né? Olha o queza, hein? Olha o passe de calcanhar, ganha. Tem. Pega que eu tô matando tudo. Escanteio. 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 Aí, gol. Ah, meu. Ah, vou tomar. É muita pressão. Ah, vou tomar. Eles já recuperaram a bola de novo. Ah, passei errado de Modric. Acabou com a festa do ataque. Acabou com a festa do ataque. Agora é a vez de Asensio. Preparou a batida. Não, não, não. Penícias. Não, não. Vai ter, vai ter, vai ter, vai ter o... Real Madrid e Barça. Real Madrid e Barça. Vai ter, vai ter, vai ter, vai dar Real, né? Vai, Real Matinho. Bom exemplo de como a defesa pode ser... Apesar de ser clássico, não é mais a mesma coisa. Ah, ah. Bola enfiada pelo meio da defesa. Ah. É lindo, né? Futebol lindo, né? Esse, né? Futebol bom. Futebol gol. Zero a zero. Ah. Vem de novo. Vem de novo. Tá um que é enchido aí pro... Pro que é chileza aí no QTH. A gente... Primeiro jogo do grande clássico das estrelas, deu empate. Deu, né? Segunda partida. Cavani, né? Juventus e Real. Ele guardou, né? Guardou. Tem a manha. Quem é o detalhe que é o gol? Faltou isso pro time. Só assim. Quem é o detalhe? Ela tá jogando direitinho. Arthur. A gente entende todo de toque de bola. A metida de bola. Opa. Opa. Uh. Defendeu o goleiro. O goleiro salva. Pressão. Defesaça no goleiro. Defesaça, né? Defendeu. Ainda melhor. Por isso é que não saiu o gol. Ele chegou por ali pra limpar o lance. Cross. Tentou o passe. Bola enfiada pelo meio da defesa. Ne, 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 ne. Abatida. Ah, quer tirar onda. Ah, ne, 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 ne. Chegou bem. Recuperou. O que foi errado? Lucas Vasquez. Ó. Vem a batida. Uh, Ju, Ju, assim. E segura. Segura, apião. Retancou. O Marcelo vai perder essa dividida. Cachorro rolando! Brilha muito no core... Opa! Que defesa, Mildo! Ah, que atravessada! Ah! Terrível! Olha o cagado! Puta, que rateado! Bah! Carniza, hein? Que carniza esse jogo, hein? Ah! Ambos empatam! Eita! Ah, bu... De bala? Não, 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 não! Ah, buzirpato! Abos de impacto! É uma defesa de uma autêntica buraca! Era uma bola bem feita! Abos de impacto, esse é novo? Lucas Vasquez! Ah! Uma carniça! Ô, falta ali, né? Não! De habilidade! Eita! Tá ocorrendo errado! Toque pelo alto! Vou tomar! Vem o passe! Vou tomar, né? Ah! No último toque! Aham! Como perde chance esse time, Milton! Se estivesse um pouquinho mais inspirado, já estariam na frente do placar! Modric! Procurou alguém ali na frente! Ah, que merda! Só faltam cinco minutos agora! Bola enfiada entre a marcação! Não tem drible, cara! O cara bota pro lado! Jesus! Umas carniças! Abrado! Olha só quem apareceu ali na defesa! Tá ali, ó! É esse aí que é o lança! Ah! Chato! Ah! Carniça! Que carniça esse jogo, né? Show de empate! Não, não, não! Gato Preto! Gato Preto, né? Totonha apareceu ali, né? Apareceu! Ambos empatam! Ambos empatam! Chegamos ao final de mais uma cobertura ao vivo nesta noite! Mauro, muito obrigado! Sempre um grande prazer tabelar e trabalhar com você, Milton! Até a próxima, gente! Seu dia... Seu dia... Seu dia... Tô Luciano, né? Não, saiu do zero! Tô Luciano, né? Não, não é que bravo nada, rapaz! Que bravo! Que bravo todo mundo é bravo! Quero ver na hora de você falar! Tô Luciano, né? Tô Luciano! Tô Luciano, né? Segura a roupa já! Ahahahahahaaaaaaaaahaa Que bravo nada O que vai pegar agora é? Ahhhhhhhh! Estão procurando um gás, daqui a pouco vai explodir o portamento todo, ele procurando gás. Vai explodir tudo. Mandar um salve pro Totonho aí, que... Mandar... Mandar um salve pro Totonho aí, quase louco, né? É, quase louco que tá jogando, ó. Tamo junto! Yeah! Vamos para o terceiro confronto. Vai dar bom isso aí, vai né? Isso aí vai dar bom. Ai, a zaga é meio horrível, né? Mas tudo bem. É horrível, né? Ah, mas a próxima da Champions League eu vou ter que botar o jogo do Paris Saint-Germain, ambos marcam. Eles vão tomar igual. É lá na casa do likes. Eles ligaram, né? Porque faz esses barulhos daí. Imagina esses... Tá desligado o gás, né? Tá desligado o gás de todo mundo. É. Tá com medo, né? Tá com medo no outro. Hoje tem... Hoje tem... Tem micro... Micro-ondas, né? Aham. Não vai ter gás. Não vai ter. Não vai ter comida. Mas, para a alegria da torcida... Ah... Comer a comida do amigo. Ah, o David deu oi. Aquela foto do David dando oi e o Elion gostou, né? Ele só manda para mim que ela é oi. Foi tranquilo. O Elion pegou o carro. Parecia que tava com um turbo antes, né? No carro, né? Tá. Eita! Acho que o guerreiro ia estar por lá esperando ele. O Elion correu, né? Olha o Neymar, olha. Olha o Neymar, olha. Olha o Neymar, olha. Neymar! Ah! A comemoração do Neymar. Hã? Vai ter volta. Não, 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 não. Foi lindo o gol. Foi lindo, né? Tudo foi lindo, Milton. Que coisa linda. Como bate bem na bola esse cara. Ih, rapaz. Logo de cara a situação já se complicou. Olha o Xuxa. É assim, ó. Dá pane, né? Quando eu faço gol dá pane. No sistema. Olha a comemoração do Firmino. Hum. Nã, 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 nã. Olha o gol, né? Deu pane no sistema. Tá ali? Ele não fez nada com a bola. Parece um boneco, né? Que braço. Que braço, né? Olha o Neymar fica bravo, né? Ambos empatam. E ambos marcam. Deu se usou. de um cara. Deu. 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 Ai, e aí. Deu. 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 metade é horrível olha Maria Neymar não quis fazer não quis não quis mas eu quero lá vai fazer vou errar né ah, errou olha a comemoração do Firminho o vira vira ah, fugiu para o Paris São Germão O goleiro! Não! Impedido! É o type? O que é? Impedido? Não, não. Caralho, olha isso aí. Tá bom, gente. Impedido, Embaix. Ah, isso é complicado. Aqui está tudo bom. Aqui é dois pés. Olha o goleiro sair. Hã? Só do lado, do lado, acho que. Hã? Só do lado da cara. Não, não sei lá, tá? O cara nunca está em casa, agora hoje ela está. Verá, ti? Ah, não tem tanta opção de fazer comida. Eu coloco mesmo, eu vou ter uma pergunta aqui. Aham. Tem que resolver isso aí, né? Neymar! Ah, de novo, cara? Que droga. Neymar faz, né? Tá certo. Tem que jogar muitos gols, mano. É, ambos marcam. Já deu o verdinho no meu aqui. Verdinho, queixão. Vai, eu achei que ia ser uns 2x1 para o Inter, meu. Bah, que sacanagem. Eu achei que ia terminar 1x0. ecológico para fazer o gol, Milton. Tomaram, já foram buscar o outro gol. Enfim, está tudo em aberto. E esse time está com moral para buscar mais coisas. Hã? Eu não, nunca sinto. Eu penso que é Petrobras, né? O cheiro. Bora perto da Petrobras, o que eles querem? Imagina só se ele fura essa bola. Pra mim foi falta. O juiz também achou. Está marcada. Ah, sim. Fala aí esse cheiro do cigarro. Não fumo. Aposite. Ah, não, não. Está uma carnista, vai. Esse aí está jogando aí. Então não fez gol ainda. Mostrou vontade de chegar na bola, mas infelizmente não deu para fazer mais nada. Kimpembe. Tentou medir a bola. E termina o primeiro tempo 0x0. O empate 2x2. E ambos marcam. Quem já fez a postinha já está garantida a postinha dos ambos marcam. Tudo igual ali. Só a posta. Tudo igual, né? Pô, isso é isso. É isso que ele faz, né? Ah, está me concentrando. Aí. Os jogadores estão correndo menos. Não, não, não. Não, não, não. E a mãe, a hacker. Tudo tem hacker, né? Impressionante. Warzone tem hacker, né? Mas brinquei ali, matei três ali brincando. Foi mão ali, foi pênalti. Não, negativo. O Luiz não marca, né? Ah, não, 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 não. Ah, não tem drible, né? O Alain Khan. E vai receber o cartão amarelo. O jogo está difícil, mas o PSG está fazendo bonito. O Neymar está jogando. Chuta. Ah. O Neymar está fazendo bonito. Dois gols do Neymar, mas o Pé de Música, hein? O Pé de Música do Papo Vitário. Vai. Não, não, não. Roberto Firmino. Bola enfiada entre a marcação. Vai pedir músico, hein? Ele estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. Ah, mas ali os caras estão... Mentira de bola por cima. Sacanagem, né? Estava bem ali, tomou a bola. Ah, que merda, passando errado. Roberto Firmino. Ah, e a viva? Opa! Não, 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 não. Foi pedido? De novo, três vezes? Ah, não, não, não. Eles recuperam a liderança. Recupera a liderança, né? Firmino fez dois também. Se ele fizer o terceiro, vai pedir a música. Vai pedir a música no botonho, né? Eles conseguiram um gol de vantagem. Que baita jogo isso aqui, hein? Ah! Muitos gols, muita adrenalina. Tentou o drible, mas a zaga foi bem e acabou com a jogada. É o que parece o Gea está jogando, esses caras. Pega a bola e levando. Passe pra frente. Ah, ali, cara. Vem o passe. É o escanteio. Saiu pela linha de fundo. É o escanteio. Vem bola pra área. Vamos fazer, né? O time do Suns. Bateu! Outra batida. Uh! Tá com um jeitão de que ele não esperava essa bola e essa chance, Milton. Por isso, ele é a desperdição. Ele disse que talvez não fosse o caso de tentar o gol ali. Uh-uh. Ah! É! Vermelho, né, professor? Vermelho, né, professor? Coitado! Ih, rapaz, a coisa tá ficando feia lá dentro do campo, hein? É melhor os jogadores se controlarem. Eles vão gravar o filme, eles vão gravar o filme, eles vão gravar de verdade, não vai de novo. Tá louco. Navarro! Qual é que balde? Queremos arremesso lateral. Vamos, putz. Ah, de verdade? Tá louco? Fizeram um filme que foi tiro de verdade, né? Ah, pior que foi. Ele matou, né? Ele matou. Ele matou. Vai preso, né? Vai preso. Bah, que louco. Foi uma fatalidade, né? Ah, isso foi. Ele matou e feriu, acho que, outra pessoa, né? Tá que pirou? Tá tomando anabolizante, né? Tomando anabolizante, deu um soco e chute nas cadeiras. Mandou salve também, né? Que louco, né, que ele fez, né? Eu pensei que ia ser um bagulho. Não pode bobear a defesa em algum do jogo, ainda mais nos últimos momentos de uma partida. Ah, não. De Maria. Bola enfiada pelo meio da defesa. Parece que tá faltando em vontade de empatar o jogo quando esses caras conseguem chegar lá. Alguém precisa avisar o Xuxa que tá acabando o jogo. Acabou com a festa do azar. Dá um dele pau, né? O futebol é assim, né? Futebol raiz, né? É Grenal. E acaba arrumando a casa ali atrás. O que foi ali? Recebeu em boa posição. Ah, mas jurei que tinha sido alguma coisa. E eu parei o jogo, por mim. Né, 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 né. Uau! Neymar não foi feliz nessa aí. Ô, meu, gostei da PSG. A análise geral do meu... É bom. Vou talação do Messi. Me mata, Lu. Aprende alguma coisa. Três partidas Teve Três partidas Foi dois empates Quê? Porque não conta os empates Conta só as vitórias Mas eu tinha ganho uma Não, tá, três jogos recente Foi dois empates E uma vitória pra mim Pensei que tava ganho de 1 a 0 Ah, não, não, não Não, não, não Não, não Vamos ver É o Mila ou que tá o Bramovic é? É o Mila Mila é o azul ou o vermelho? Esse aí Eu vou jogar com o O Barcelona Faz tempo que eu não jogo com o Barcelona Ah, não, vai dar carniçada Vai ter carniça, né? Carniça Botei a carniça lá na rua Tá Car... Carniça? Carniça, né? Quem é carniça? Carro? Fiquei viajando Fiquei viajando agora Que carniça? Bah A zaga é um terror Bem de novo? É um terror, né? Terror Ah, vou botar depois ele pra jogar Tu vai ver depois quem eu vou botar pra jogar depois Tu vai ver quem é que eu vou botar pra jogar depois Quem? Rafael Leão Rafael Rafael É um leão Você olha Quebra tudo Ficou louco, né? Enlouqueceu Mandaram se apresentar, né? Por gentileza Tá na base, tá trabalhando hoje Aposto contigo Ah, deve E de certo vai ficar por lá Vai Vai, né? Vai, né? É o que tem, né? Tá louco Esse barulho aí Tá sentando a minha furadeira Pouco, mas tô É, tá É um barulho de, sei lá Que eles tão fazendo buraco pra ver onde tá o vazamento do gás Ah, não Ah, não VNV VNV, né? VNV, né? Vai ser que mandar uma... Obrigado VNV É natural, né? Vai ter que mandar uma advertência, né? Ah, com certeza Só eu posso incomodar Só eu que posso incomodar Por isso que eu sou fã dele Tentou o passe Ibrahimovic Vem com tudo pelo lado esquerdo Bah, ficou bravo Agora Ah Gol Gol Masoquite Ah, foi um gol bonito, né? O goleiro não foi na bola, né? Tá Foi lindo, né? O que tem, né? São duas grandes equipes E o gol certamente vai incendiar a partida Ah, Messi Perninha curta Perninha curta Tem Messi, né? Eu tenho Messi do meu lado Fiz uma atualização fugida pra nada, né? Tá louco É, mas o modo normal Se o cara joga e... É tri, né? O goleiro É, aí Dá, né? Aham A metida de bola Não, 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 não Não, não Bermovic Ah Ficou bravo Ficou bravo Ratiado da joga, cara Cheio de toques Bermovic Isso já sabe fazer Sultos colocados É hora de ser menos faminhas Sei lá Vem o passe Vem o passe E a defesa levou a melhor na jogada Passe pelo alto Daí sim, né? Quase fiz cagado Lançou pra frente Aí Esses passes são horríveis, né? Propõe uma estratégia de manutenção É, não é muito bom, né? Vem a batida Chegou bem Recuperou a bola Botou pra correr Estava bem ali Tomou a bola Busquete Meu Deus Fernandes Ibrahimovic Ele estava ali Muito bem posicionado Para evitar o ataque Mas Carliça, né? Nossa, eu tinha contínuo No meu time ali Não sei Tem, né? Não, acho que está no Bayern Não está Fernandes Aí vocês ficam reclamando Hernandes, né? Hernandes É o que tem Duranuma, né? Um só vai Duranuma Maestro, né? Não é o maestro aquele? O goleiro Ah, o goleiro Abriu o jogo pela esquerda Ai, meu Deus Fui aqui, rapaz Fernandes Fim do primeiro evento Mas agora eu não tomei aquele gol de bobeiro De... Né, né, né Acabou o soco 1 a 0 Mas dá um pique, né? Dá um pique Pra apoiar os apoiadores Do canal Fazer louco Fazer louco, né? A live Vamos lá, pessoal Já está tudo na KTO Olha, se eu fosse ele Já é o cultural jogando Como se estivesse 0 a 0 Tem que manter a seriedade O foco A intensidade Pra manter essa vantagem Crisman Crisman Ah, não, não, não Deixa eu ir, meu amigo Deixa eu ir 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 Eita Tamo Ju Ah, esqueci O que eu ia falar Opa Que presente pro adversário A diária A diária da academia Do Totonho lá Que ele me convidou Fiquei assim Não tô afim de gastar Pra treinar uma hora Deve ser uns 20 pilos Deve ser por aí Minima? É, o mínimo é 20 pilos Ah, vale a pena O Totonho vai querer fazer supino Só o que ele sabe fazer Com 40 quilos de cada lado E ele nem faz 4 series de 10 Ele faz Vai diminuindo Eu ia sugar ele Eu ia começar a gravar Fazer certinho Ele fazia certinho Ele ia estar moído Segunda-feira, né? Acaba com o treino do Totonho Não, Totonho é padrão Não, não, não Ele quer botar 40 de cada lado No supino E faz 6 até o peito Ou 8 na primeira Vou ter que fazer 4 de 10 Ou 40 de cada lado Ah, não, claro Não aguenta, né? Ele faz pirâmide Ele é do Egito, né? Ele gosta dele Ele é fã do Egito Mas pirâmide, né? Ele está diminuindo a carga O chão já vai vencendo, né? Bola enfiada pelo meio da defesa Agora comece Ah, que nem é muito bom Uma autêntica muralha Passa errado, né? O adversário tente driblar Tente passar Tem sempre alguém bem posicionado Para interceptar essa jogada Mandou por cima Tudo errado os passos, cara Procurou alguém ali na frente Gosto aí que fica dando um passo errado Parece meio tarde, né? Mas pelo menos a defesa está mais organizada agora Aí, cara Carliça, né? Mandou o kit Vem o passe Eu acho que vou tomar do Ibra Segundo o gol Ele tem uma ótima oportunidade Tá pra bater Eles não sentaram em cima da vantagem Estão buscando o jogo Querendo mais gols Ele continua progredindo Apesar da marcação Tira! O que foi, mano? Tem que se alimentar, mano Tem que passar mal aí A vitória do Xuxa O Xuxa ganhou, né? Tamo junto, irmão Valeu pela vitória, né, Milton? O futebol poderia ser melhorzinho Te cansaram lá, amor? Te cansaram? Te cansaram, é Chegamos ao final de mais uma ruptura ao vivo nesta noite Mauro, muito obrigado Lá? Na rua? Até a próxima, Milton Até a próxima, professor É, tá brigoso, né? A gente explode tudo aí Vai explodir tudo aí Tô fudido Aí eu vou ter que fazer Aí o Brasil perde mais um guerreiro, né? Tá pouco, né, agora pra gente se arrumar Bom, mas eu achei que o cara tinha matado por causa que foi tacaneado a arma, mas a arma ele matou porque ele queria matar mesmo Enlouqueceu Na porra do filme, quem tá fazendo? Ele disse que a arma disparou, mas como é que eles tão fazendo um filme com arma? Ué, mataram o filho do Bucili, assim Do corvo Alguém botou? Então não vai ser Ele não foi pro criminoso porque ele quis, né? Ah, sacanharam, é? O clássico Xuxa Games, não, não Xuxa Carabota versus Quasi Louco Quasi Louco versus Xuxa Carabota É o que tem Fazer o quê? Xuxa Games, tamo junto Vou jogar mais duas Xuxa Games Depois eu vou ter que dar uma saída Ah, tu acabou com a minha live Tava jogando o Warzone lá Ah Ah Sacaneou Vamos logo até as 6 horas da tarde Ah, não, não, não Agora, só precisa fora Eu vou com o Neymar de novo Neymar, né? Nananã Eu vou de cavana Xuxa 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 Eu vou baixar ele. Agora eu vou ver, tem até o Pânico agora pra te pegar no bonequinho do Pânico. Mas eu vou ter que fazer as armas, né? Calma, eu nem sei que arma que eu vou usar. Mas pega qualquer uma, tu viu que eu botei o escudo? Problema com o escudo e bastão que eu tô jogando. É, mas eu peguei a arma do chão, eu peguei uma Sniper. Só na cabeça de uma gun. PÁ! Sniper, né? Acho que o Warzone vai demorar mais de hora pra baixar. Deixa baixar, deixa baixar. Vamos terminar então, vamos fazer a saideira! É a saideira! Vamos ver se eu ganho essa partinha. A gente já vai demorar mais. O Neymar é que iria bater o barulho chato. Tão curando as paredes, né? O vermelho é a cor que predomina nos quatro cantos do... Vem a batida! É horrível, né? A zaga, né? É, toma gol, né? E o time retoma a posse de bola rapidinho. Mas tem o Sérgio Ramos agora, né? Mas tá... Não. Ah, mas daí o Sérgio Ramos vai ter que voltar... Tá uma carniça, né? Quebra a pau todo mundo. E esse que ele foi comprado, ele já tava lesionado. Aham. Já bem lesionado. Nem sei o que que houve, né? O zagueiro chegou pra afastar o perigo. Eu tô muito feliz, né? Agora com o Florencio. Hã? Eu tô muito feliz. Agora ele voltou a ser o mais forte do efetivo. O pocciopiano, né? O pocciopiano, né? O final não deixa nem cruzar. Por isso que a marcação tem de suporte desde o lado do tempo. Eles já recuperaram a bola de novo. Bruno Fernandes meteu a bola... É, mas eu acho que não manda embora ele. O Nachane na base ali. Porque o Brasil não manda embora, né? Ah, cara. Mas até aquilo ali foi meio grave, né? Foi? Não! Vai ter que pagar, né? O que ele fez ali, né? Entendeu? Dando materiais, né? Mas na base não tem vídeo de dia, né? Não tem, mas depois a gente pode inventar de botada aí. Ah, eu acho difícil. Eles queriam colocar. Será? Aham. 1 de dia? 12 por 36? Sim. Ou 5 por 2? Eles queriam colocar. Ah, daí ficaria 4 daí, no caso. Isso. É. Mas será que vão botar? Não te prometo, não te digo a verdade, assim, realmente 100%, mas vocês estavam falando sobre isso lá na base, lá. Quando eu tomei a suspensão lá, vocês estavam falando sobre isso aí também. E o Freitas queria botar um vigilante, né? De dia também. Porque a função dos inspetores não é abrir portão. Para a escolta. Mas daí se eles botassem tipo 2... Aí deu daí, já era pra mim, daí eu estaria falando ter rechonado. Mas aí não é melhor. É até melhor, né, cara? Fica num lugar só, né? Sim. Tá louco? Tem que levar mais coisas pra tudo que é lugar, mais coisa. Nunca fica num lugar só. Aí é bom, né? Esquece. Tem que estar... Aham. Mas aí o cara fica só preocupado com um lugar só. Tá correndo, né? Sim. A não ser que peça pro cara fazer extra daí. Aham. Aí é outra história. É outra história, né? É outra história, né? É outra história, né? Ah, tu foi bem ali no bicho, hein? Tu botou ambos marcos. Tu tava perdendo. 35. Aham. Tava perdendo 35 lá, né? Ambos marcos. Aham. É, ou eu ganhava. Ali eu ganhava ou perdi, né? Não tinha o que fazer. Ah não, eu vou ter que estudar melhor aí que... Ah, não, 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 não. Mas eu fui pra ganhar 135, né, cara? Mas não deu. Pô, cara, e o PSV? Eu fiquei por um gol, cara. Aos 90 o PSV tomou do monstro. Se eu tivesse ganhado 50 centavos, eu ia ganhar 58 mil. Viu? Ah, não. E são os detalhes, né, meu? Foi detalhe, né? Detalhezinho. Eu ia tá vivo, né? Olha que charada. Ah, pior que agora vai ter só jogos muitos eventos em Inter de Milão. Napoli e Roma. Ah, só jogos terríveis. Vou meter um, mas acho que vou meter um bem na light ali. Vou botar um... Vou fazer uma jogadinha tri ali. Eu acho que eu vou ir no Real Madrid esse final de semana. Eu tava afim de fazer uma malandrinha ali, cara. 13 time. Ah, não, sim. Eu acho que o Inter empata pro Corinthians. Eu tava desconfiado nisso, mas não sei se vai ser de 0 a 0 ou vai ser de gol, né? Ah, eu não sei te dizer, mas acho que empata. Eu acho que o Grêmio perde pro Atlético Goianiense. Eu dei uma olhada na malandrinha lá de 100 mil, sabe? Que é 13 time. Eu botei empate do Santos com a América Mineiro. Eu não fiz, né? Eu botei empate do Inter. Botei vitória do Atlético Goianiense em cima do Grêmio. Tem Real Madrid e Barcelona. Tem um joguinho ali meio difícil. Acho que eu vou meter, cara. Aham. É um pino. Pininé, né? Não, é um pino. Não, é um pino. Faltou um pouquinho mais de precisão, frieza ou frio. É um do jogo dia 23, parece. Esse é um time que sabe o que fazer com a bola e também sem ela. Tem muita inteligência pra não deixar o adversário jogar. Ah, deve ser muito inteligente. Vou te mandar a malandrinha. Eu acho que o Inter vai empatar com o Corinthians mesmo, sendo em casa. É em casa do jogo? Do Inter? É. Ah, não, não, não. Ah, vai ter The News e coisa, mas o Corinthians é um time chato. Você pode botar esses dois juntos. Imbapê! 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 Oh, monstros, monstros, monstros! Bom, vamos chute, cara. Bate, meu querido. Ah, tá louco. Telefone maldito, você me tocou. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. E bolou bem o lance, mas passou mal a bola. Depois de sair ganhando. Não, 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 não. A medida de bola. Carrolisso. É, meu guri. Ah, agora tomei. E o time para o ataque. Abito, tu ia querer fazer passezinho, né? Não sei se é só de capricho, cagadinho. Aí o cara, idiota. Não, não, não. Não sei. Mas eles parecem sabendo a menos. Vou ganhar essa bola. Eu vou tomar. Vou tomar, né? Olha o Xuxa querendo limpar. Ah, se esse Xuxa já cabe o... Ah, não tô conseguindo. Vou fazer um... O Qwik tá aí. Escutou o Qwik? Ele tá, ele tá, ele tá. O Qwik é um... Estava brigando com o Qwik, né? O Qwik é um quebrado. Tá bem louco, né? Rashford! Olha a batida! Não, 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 não. Ah, Hamilton, tem pouco tempo até o final agora, né? Se difícil, aparece uma outra chance tão boa como essa para marcar. Paredes! Fez o lançamento para frente. Não, Júlio, não. Ah, mano. Ganha uma bola esse diabo. Eu não gosto de me... Eu fico errado, né? Segundo o trouxa aqui, que fica sendo cobrado. Tu queria o quê, né? Ah, acabou tudo enfarinhado hoje, né? Ah, ele deixa a marca, mano. Acabou! Ah, viu? Ele machuca, mano. Eu tô te falando. Deixou a marca, né? O Qwik. Encerra a partida. Aí terminamos. Ele morde, né? Ele morde, ele morde. Um empate, um pontinho, assim. Acabou! Não, eu quero ter que atualizar. Tá ruim, eu vou voltar uma pocaria. Um a um, Vitória. Acabou, né? Obrigado, Mauro. Obrigado, Mildo. A gente volta assim que o cara que poderia começar a próxima partida. Já era! Vamos lhes pedindo por mais uma transmissão. Um clássico entre Xuxa, Karabota e quase louco. Terminou um a um. Ambos marcam. Ambos marcam. Falou, gurizada. Mandar um salve pro Totó. Mandar um salve pro meu amigo aí, o nervosinho. E vai dar tudo certo, irmão. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Falou, feito. Um beijo e um abraço. Abaixa o arzouro. 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 Obrigado.